Olá, eu sou Janilda Ferreira. Olha só o que a gente vai fazer hoje, laço para as meninas arrasarem dançando quadrilha nas festas de Nina. Faz o laço em uma cor que combina com o vestido da criança, com o resto do pano que sobrou do vestido dela, porque o trem vai ficar bonito demais. Eu aprendi a fazer esse laço no canal da Poliana Formoso, só que lá ela fazia com fita de gorgurão, no meio ela colocava um chapéuzinho de palha, uma miniatura, um trem bonitinho demais da conta, mas aqui na minha cidade eu já falei com vocês, não acham essas coisas para comprar não, eu fiz com o material que eu tinha. Quem não tem cão, caça com gato. Então, vamos lá aprender a trabalhar com o que a gente tem, a se virar com o que tem, vai ficar bonito do mesmo jeito. Vem comigo? Meninas, o certo é fazer o laço com a fita de gorgurão, que é mais encorpada do que essa aqui, que é a fita comum de cetim, mas vocês sabem, a gente se vira com o que tem. Na minha cidade não existe estal de fita de gorgurão não, então vou fazer com essa aqui, uma fita de cetim comum. Se na sua cidade tiver gorgurão, você compra. Agora, se você for igual eu e não tiver muitas possibilidades, olha, vou usar essa aqui de 4 cm. Eu vou cortar dois pedaços de fita de 30 cm. Queimo aqui a ponta. Agora, a gente vai cortar o mesmo jeito assim, o mesmo tamanho, no tecido que você vai usar, um tecido de algodão. Você mede assim, a mesma coisa, vai ser 4 cm e aí você só rasga, assim o tecido. Tecido de algodão dá para rasgar. Se vocês quiserem, vocês podem rasgar o pano todo de uma vez que já vai dar um monte de fita, senão vocês marcam o tanto que vocês querem. É só puxar assim. É isso mesmo, quem nunca fez, quem está acostumado, beleza, quem nunca fez vai assustar. Olha só, aí vai ficar uma fitinha de tecido de 4 cm, igual a sua fitinha de cetim. O que a gente faz agora? Para ela ficar engomadinha, durinha, eu coloquei aqui duas colheres de água e vou colocar uma colher de cola comum. Eu estou usando essa marca aqui que é a que eu tenho, mas qualquer cola vai dar. Agora, você mexe isso aqui bastante para ficar um líquido só. Depois que está tudo misturado, vocês vão vir com o tecido que vocês cortaram. Põe aqui assim, molha ele todinho, dá uma apertadinha nele para tirar o excesso. Agora é só levar para o sol para secar. Na hora que ele secar, vai ficar todo durinho e aí a gente vai passar. Só isso, simples assim. Esse aqui eu já passei na minha mistura de água e cola e já secou, agora ele já está pronto para fazer as fitinhas. A gente vai passar ele assim no ferro, que ele vai ficar todo bonitinho. Depois que você passar tudo, essa parte que eu nem passei para mostrar para vocês, vai ficar bem amarrotadinho. Depois que a gente passa, nessa parte que já está passada, a gente vem e corta essas beiradinhas assim. Na hora que rasga fica os fiozinhos, aí vocês vem e corta aqui assim. Vai ficar bem bonitinho, vai ficar igual uma fita mesmo. Faz isso dos dois lados. vai ficar bonitinho assim, aí vocês vão cortar igual cortou a fita, duas partes de 30 cm por 4 cm. Agora vamos montar o laço. Para começar a montar o laço, a gente vai pegar uma fita de cetim, uma fita de tecido, vamos marcar aqui o meio dessa fita de cetim. Marquei o meio. Agora eu vou pôr assim, o avesso dessa fita de cetim com o avesso da minha fita de pano. Põe aqui juntinho. A mesma coisa do lado de cá. Na hora que a gente mexer não sair, assim fica muito mais fácil. Agora a gente vem e coloca essas duas partes aqui, uma em cima da outra e tem que dar 6 cm. Deu certinho, de primeira. Por exemplo, vocês colocaram assim, vem cá, mede, 5. Aí vocês vão mexendo até dar o 6 certinho. Deu 6. Vem com o alfinete aqui no meio e une essas duas partes, assim. Olha como é que fica. Agora já está preso, a gente pode tirar esses dois alfinetinhos aqui. Vai ficar assim. Vamos pregar esse alfinetinho aqui nas duas partes, para não soltar. Gente, eu esqueci de falar, na hora que vocês colocarem esse alfinetinho aqui, marca aqui, 3 cm. Põe ele no lugar certinho dos 3 cm, que vai ser a metade, para na hora que a gente for pregar ficar mais fácil. Agora a gente faz isso aqui, olha como é que está. Vem com ele aqui por dentro e vem aqui. Aí você vai marcar direitinho aqui onde está o outro alfinete, alfinete com alfinete. Põe os dois juntinho, você tira esse alfinete aqui e põe de novo, para não soltar na hora de costurar. Pode até tirar esse aqui agora. Agora a gente vai costurar, só para vocês visualizarem, às vezes vocês ficam na dúvida para ver como é que está o meu e como é que está o seu. Assim. Agora vou fazer com uma linha rosa para ver se dá para enxergar melhor. A gente dá um nozinho na ponta, vem aqui e vai dando pontinhos. a gente dá um nozinho na ponta, vem aqui e vai dando pontinhos. Põe o seu alfinete. Pega todas as fitas, na hora que estiver dando esses pontinhos. Pega de cima, de baixo. Agora é franzir e arrematar. Vocês olhem assim e fica parecendo que está tudo errado, mas não está não. Essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar por cima. A metade do laço lá do meio é a metade desse laço aqui. Essa parte é essa aqui. Olha como é que fica linda no fim, vai dar certo. Você faz isso aqui duas vezes, vai ficar com duas partes dessa igualzinha. Uma fica... às vezes fica meio estranho, não está igual, mas calma que vai dar certo. Agora a gente passa uma cola quente aqui no meio e une essas duas partes. Agora a gente vai fazer esse trem bonitinho aqui atrás. O nome disso chama Spike. Você vai cortar a mesma fita que você usou lá no laço, você vai cortar 15 cm, três pedaços de fita e vai cortar a mesma coisa aqui no tecido também. Olha só, faz isso do outro lado. Na fita você vai fazer a mesma coisa. Aí você passa um isqueiro assim, rapidinho para queimar, para as pontinhas não desfiarem, ficar bonitinho. Aí você faz esse corte bonitinho aqui nos seus spikes todos. Então agora vamos marcar o meio da fita, faz assim, passa um foguinho, aperta que esse meio aqui vai ficar certinho. Agora você põe duas fitas, uma em cima da outra, os dois pedacinhos de tecido, vem com essa fitinha aqui que você marcou o meio, põe aqui assim, coloca um alfinetinho aqui no meio. Agora você vira isso aqui para onde você quiser, do jeito que você quiser. Agora a gente dá um pontinho aqui e vai dando pontinhos até o fim. Pode tirar o alfinetinho que já está seguro. Puxa e vamos dar umas voltinhas aqui com essa linha. Não precisa apertar demais, dá umas três voltinhas, eles têm que ficar assim, mais abertinho para o laço ficar bem bonito depois. Depois que você deu as três voltinhas aqui, dá um pontinho e arremata. Olha como é que fica lindo. Agora a gente vai colar o laço aqui nessas fitinhas. Essa parte aqui fica para cima. Às vezes o seu vai estar meio misturadinho e não vai dar para ver direitinho qual lado que é. é esse lado aqui, esse lado bagunçadinho aqui para trás. Vou pôr a cola aqui, centraliza direitinho, está colado. Agora a gente pega uma fitinha fina, um pouquinho de cola, dá uma voltinha aqui. Gente, o certo é colocar aqui agora um bico de pato, mas eu não tenho, então vamos aqui com tic tac. Também vai dar do mesmo jeito, vamos colocar ele aqui. Um pouquinho de cola quente. Aperta aqui, dou uma voltinha aqui em cima de novo e passa aqui por baixo. Cortar aqui, dá uma queimadinha. Olha só, está pronto o nosso laço. Quem não tem bico de pato, põe tic tac. Agora é só vocês darem uma ajeitadinha que ele fica do jeito que vocês quiserem. Ajeita aqui, falei com vocês que no começo ele não tem muita forma, parece que não vai ficar bonito, mas vai. Dá umas ajeitadinhas nele aqui com o dedo. Olha que lindo que fica, gente. Ai meu Deus do céu, eu nunca tinha feito laço, eu fiquei apaixonada com esse negócio. Eu achava que era difícil, mas não é. Olha, parece que é difícil, mas não tem nada de difícil, gente. Um trem tão lindo desse e a gente não faz com medo que é difícil. Não é. Vocês lembram que tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer esses chapéuzinhos com material reciclado? Então, no vídeo lá da moça, aqui em cima, ela colocava um chapéuzinho de palha, um mini chapéuzinho de palha, todo enfeitadinho, bonitinho. Mas, como eu não tenho chapéuzinho de palha, eu fiz um chapéuzinho desse aqui, coloquei o tic tac aqui atrás e fiz o chapéuzinho especialmente para esse laço. Se a criança quiser usar lá na quadrilha, olha, um laço com o chapéuzinho. Está vendo? Vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, mais coutrin ainda. Olha se não fica bonito. E para quem gosta de mais penduricalho, olha só. Põe um tanto de fitinha na gominha, dá uma costurinha com a linha preta, olha só. Vai ficar mais bonita ainda, menina. Amarra o cabelo dela com a gominha e prega o laço por cima. Olha que lindo, gente. O negócio vai chamar atenção na festa, viu? Olha que lindo. Olha esse aqui, gente, que lindo o xadrez. Olha, vocês podem fazer com o tecido que sobrou aí do vestido da quadrilha. Olha, vai ficar tudo igual, tudo bonito, combinando. Olha que belezura. Olha esse aqui, olha que lindo, vermelho com vermelho. Coloquei até nessa menina aqui para vocês imaginarem como é que vai ficar no cabelo de uma menina. Olha que trem lindo. Isso aqui, gente, isso aqui é um porta-laço. No próximo vídeo eu vou ensinar a fazer essa menininha aqui. Olha que lindeza. Estou apaixonada com esse negócio de fazer laço. Gente, gostei demais da conta. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Deixe um comentário aí embaixo também. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí